E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver como encontrar a solução geral de uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes não homogêneos. Então, até agora a gente aprendeu a encontrar a solução geral de EDOs homogêneos quando esse f de x é zero e aprendemos a encontrar a solução particular de EDO não homogênea. Agora a gente quer, então, encontrar a solução geral de uma EDO não homogênea. Então, o resultado que a gente vai utilizar para chegar nessas soluções gerais é esse teorema aqui. Esse teorema diz que a solução geral de uma EDO nesse formato aqui é dada por YH mais YP. Quem é o YH? YH é a solução geral da EDO homogênea associada. Então, a gente pega a equação dada, que é não homogênea, iguala ela a zero e encontra a solução geral dela, resolve ela. Esse vai ser o nosso YH. Esse H aqui significa, então, que é a solução geral da equação homogênea. E aí a gente encontra uma solução particular para essa EDO também, pelo procedimento que a gente aprendeu em algumas aulas atrás, que a gente revisou, inclusive, em alguns vídeos atrás. Somam as duas coisas, encontramos, então, a solução geral. Então, esse YP é a solução particular da EDO não homogênea. Então, YH é a solução geral da EDO homogênea. YP é a solução particular da EDO não homogênea. Então, vamos ver como a gente aplica, de fato, esse procedimento nesse exemplo. Resolva a EDO Y' mais 4Y' menos 2Y igual a 2X² menos 3X mais 6. Então, trata-se de uma EDO de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes, não homogênea. Então, a nossa F de X é esse polinômio do segundo grau. Certo? Então, vamos ver como a gente procede. Então, a solução tem dois passos. A gente primeiro acha a solução geral da EDO homogênea. E em segundo lugar, a gente acha uma solução particular dessa EDO aqui. E soma as duas coisas. Então, vou colocar aqui, achando YH. Esse é o primeiro passo. Achar o YH, lembrando quem é o YH. Essa anotação representa a solução geral da EDO homogênea. Então, vou escrever aqui a EDO homogênea associada. O lado esquerdo vai permanecer igual. E a gente vai, então, dada a EDO não homogênea, a gente vai pegar a EDO homogênea associada a ela. Está certo? Simplesmente a gente pega o F de X e põe a zero no lugar. Como a gente resolve isso? O primeiro passo, a gente acha as raízes da equação característica. Nesse caso, a equação característica vai ter o formato R² mais 4R menos 2 igual a zero. Então, vamos achar as raízes. Então, o R vai ser igual a menos B, menos 4, mais ou menos raiz B². 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes menos 2. Então, aqui vai dar mais 16, mais 8. tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui vai implicar que o R1 é igual a quem? Vamos fazer a continha. Eu vou simplificar essa raiz com uma continha separada aqui embaixo. Então, 16 mais 8 é essa raiz. O que dá para fazer com ela? Porque não é óbvio qual é a raiz disso. Quando dá 25, quando dá 16, 9, alguma raiz conhecida, 100, a gente simplesmente tira a raiz. Mas essa aqui, 16 mais 8 vai dar 24. Então, a gente está trabalhando com a raiz de 24. Aí vem a estratégia, né? A gente escrever isso aqui como um quadrado perfeito vezes alguma coisa. A gente fatora, né? 24 é quem? 24 é 4 vezes 6. Por que é interessante escrever como um produto envolvendo 4? Porque 4 tem raiz exata, né? Aí fica a raiz de 4, raiz de 6, raiz de 4 é 2. Então, essa raiz aqui é 2 raiz de 6. Agora, então, a gente pode achar o R1 e o R2. Então, vai ficar menos 4 mais 2 raiz de 6, tudo sobre 2. Então, menos 4 sobre 2, menos 2. Mais 2 raiz de 6 sobre 2. O 2 vai cancelar, vai ficar raiz de 6. E o R2, a primeira parte igual, agora menos, mesma coisa, só que o sinal trocado, raiz de 6, certo? Então, essas são as duas raízes da nossa equação característica. Ok, aí a gente vai, então, para os casos da ideal homogênea. Como que a gente resolve? Ou melhor, qual é o formato da solução geral da ideal homogênea? A solução geral vai ser c1 vezes exponencial da primeira raiz, menos 2 mais raiz de 6, tudo vezes x, mais c2 exponencial de menos 2, menos raiz de 6, tudo isso aqui vezes x. Então, essa é a solução geral dessa ideal homogênea, mas não pediu a solução geral da ideal homogênea, pediu a solução geral da ideal não homogênea. Então, isso aqui é uma etapa preliminar. Agora, a gente vai para uma segunda etapa, que é achando o yp. A gente já achou o yh, achando o yp, que seria a solução particular. Vou reescrever a ideal aqui, y'' mais 4y menos 2y igual 2x² menos 3x mais 6. Então, o primeiro passo aqui para a gente achar uma solução particular é identificar a fdx, colocar a fdx em um dos formatos padrões. Então, a nossa fdx, que é esse pedaço aqui, é o termo não homogêneo, ela é da forma polinômio de grau 2. então, opa, letra minúscula aqui, a₀ mais a₁x mais a₂x² exponencial de ax cosseno de bx, onde o a é zero e o b é zero também. Porque quando o a₀ e o b₀ isso aqui vai se transformar em 1, isso aqui vai se transformar em 1 também, e sobra só um polinômio de grau 2. Então, identificamos o formato. Então, a partir desses valores do a e do b, a gente tem que o a mais bi é igual a zero. Então, achamos o a mais bi. Agora, a gente compara o valor do a mais bi com a solução, as duas raízes da equação característica. Então, a gente já resolveu fazer a equação característica. A gente já sabe que as raízes da equação característica são menos 2 mais raiz de 6 menos 2 menos raiz de 6. Então, r₁ é igual a menos 2 mais raiz de 6. E o a mais bi é zero. Então, o r₁ é diferente de a mais bi. O r₂ é menos 2 menos raiz de 6. E o a mais bi é zero. Então, o r₂ também é diferente de a mais bi. Então, a partir desta análise, a gente conclui que ao determinarmos o formato do yp, não vai ser necessário multiplicar nem por x nem por x². Por quê? Porque as raízes da equação característica foram as duas diferentes do a mais bi. Então, o nosso yp vai obedecer o formato da f. Então, ele vai ser o quê? Polinômio de grau 2 vezes exponencial de ax vezes coseno de bx onde o a₀ e o b₀. Ou seja, o nosso yp vai ter o formato a₀ mais a₁x mais a₂x². Como o a e o b são zero, essa parte desaparece, se transforma em 1. Se não fosse zero, eu ia ter que repetir uma parte exponencial e repetir o cosseno e se o b, especificamente, se o b não fosse zero, eu ia ter que repetir uma parte igual para o seno. A gente fez um exemplo desse já em uma discussão anterior, em um vídeo anterior. E nos exercícios também apareceu esse caso. Está certo? Ok. Então, a gente já tem o formato do yp. Agora, a gente vai substituir o yp na equação nessa daqui. Então, eu preciso do y' e do y'. Então, esse aqui é o yp. Vamos calcular aqui a derivada calcular aqui na frente. Quem seria o y'P? A derivada desse polinômio vai dar a1 mais 2a2x. E o y'P vai dar a derivada disso aqui, vai dar simplesmente 2a2. Agora a gente substitui, então, y'P, 2a2. Mais 4 vezes o y'P. Já vou escrever direto, vai ficar mais 4a1, mais 8a2x, menos 2y'P. Então, menos 2 vezes tudo isso. Então, menos 2 vezes a zero, menos 2a1x, menos 2a2x². Tudo isso igual a esse polinômio aqui, 2x², menos 3x, mais 6. Ok, agora vamos dar uma melhorada nisso aqui, colocar o que é possível em evidência. Então, vamos começar escrevendo aqui os termos que não contém x. Esse termo não contém x, esse termo não contém x, esse termo também não contém x. Então, vai ficar 2a2, mais 4a1, menos 2a0. Vou colocar entre parênteses aqui, só para separar a parte que não tem x. Mas, agora vamos ver a parte que tem x, tem essas duas partes aqui que tem x. Então, vai ficar mais 8a2, menos 2a1, do vezes x, menos 2a2x². Só tem um termo que contém x². Igual 2x² menos 3x, mais 6. Então, aqui a gente tem uma identidade polinomial. Lembrando, a gente não quer achar o x nessa igualdade. O x aqui é arbitrário, ele pode ser qualquer número real. Eu estou querendo achar a zero, a 1 e a 2. Então, eu tenho uma igualdade entre polinômios. Então, o que eu faço? A gente iguala os termos correspondentes, ou os coeficientes dos termos de potência de mesmo grau. Por exemplo, o número que multiplica o x² aqui, menos 2a2, o número que multiplica x² aqui é 2. Então, menos 2a2 é igual a 2. Então, vamos reescrever esse sistema agora. Vamos reescrever essas informações em um formato de um sisteminha. Então, menos 2a2 é igual a 2. Igualei os coeficientes dos termos x². Agora, eu vou igualar os coeficientes do termo x. Então, nesse caso, 8a2 menos 2a1, o número que multiplica o x desse lado, é igual ao número que multiplica o x desse lado. O número aqui é menos 3. Por fim, o termo independente desse lado, ou seja, o termo que não contém x, 2a2, mais 4a1, menos 2a0, é igual ao termo aqui que não contém x desse lado, que é o 6. A gente caiu em um sisteminha, então. Sisteminha linear. Vamos resolvê-lo. A gente pode começar pela primeira equação ali, isolando o A2, simplesmente passar o menos 2 dividindo. Aqui vai dar que o A2 é igual 2 dividido por menos 2, que é igual a menos 1. Achamos o A2. Usando essa informação, a gente consegue isolar o A1. Podemos raciocinar assim, passando esse 2A1 para cá, esse menos 3 para o outro lado, vai ficar A1 igual 8A2 mais 3, tudo dividido por 2. Só que o A2 eu já sei que é menos 1, então aqui é menos 8 mais 3, menos 5 dividido por 2. Agora, com essas duas informações, eu consigo isolar o A0 aqui embaixo. Então, vai ficar o mesmo raciocínio, vou passar o 2A0 para o outro lado e o 6 para cá. Então, vai ficar A0 igual 2A2 mais 4A1 menos 6 tudo dividido por 2. Esse 2 cancela com esse 2, esse 4 simplifica com esse 2 ficando só 2 em cima e esse menos 6 também simplifica com esse menos 2 sobrando só menos 3. E o A2 eu sei que é menos 1, então vai ficar menos 1 mais 2 vezes menos 5,5 ou seja, fica mais menos 5 menos 6. Então, menos 6 com menos 5 opa, 3, né? A gente simplificou com esse 2. Menos 3. Então, menos 5 com menos 3, menos 8 com menos 1, menos 9. Então, achamos os 3 coeficientes. Agora, a gente volta lá para o formato da YP. O YP tinha o formato A0 mais... vou escrever. A0 mais A1X mais A2X². Então, vou colocar aqui na frente. Então, o YP toma forma A0 menos 9. Menos 9. O A1 A1 está aqui. Menos 5,5. Menos 5,5 X menos X². Porque o A2 é menos 1. Então, a gente achou aqui uma solução particular. Mas o exercício não pediu para achar uma solução particular. O exercício pediu a solução geral. mas a gente já viu o teorema inicial no início do vídeo que a solução geral é solução geral da equação homogênea mais solução particular. Então, agora sim, vamos dar a resposta do exercício. O Y é igual YH mais YP. Ou seja, o Y é igual a gente já tinha achado aqui colocar aqui o YH quem que era? Era essa expressão aqui. Vou repetir aqui embaixo. C1 exponencial de menos 2 mais raiz de 6 tudo vezes X mais C2 exponencial de menos 2 menos raiz de 6 tudo vezes X. Então, essa é a nossa solução geral do problema homogêneo associado. Mais o YP. O YP está aqui. Se mais ficou ruim, eu vou colocar assim. Então, mais menos 9 menos 5 meios X menos X ao quadrado. Poderia ter colocado já os menos diretos. Mas para não riscar, eu deixei assim. Então, vou escrever bonitinho aqui. C1 exponencial de menos 2 mais raiz de 6 X mais C2 se a gente quiser para deixar um pouquinho mais bonitinha a expressão faturar esse menos aqui para fora. Menos 9 menos 5 meios X menos X ao quadrado. Então, essa daqui sim é a resposta da questão. Essa é a solução geral da equação não homogênea dada lá no início. Essa daqui. Essa equação não homogênea tem essa expressão como solução geral. Beleza? Então, o procedimento está esse. A gente juntou dois procedimentos que a gente já sabia. Já sabíamos achar a solução geral de equações homogêneas. Já sabíamos achar a solução particular de equações não homogêneas. Então, a solução geral da não homogênea vai ser a soma dessas duas coisas. Então, a gente faz os dois procedimentos. Beleza? Então, por agora a gente encerra aqui.